Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é mais um vídeo daqueles perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me mandam essas perguntas lá no Instagram e eu abro aquele quadrinho lá para vocês me mandarem as perguntas e eu respondo aqui no YouTube sem falar o seu nome, seu arroba, a parada é totalmente anônima. O lance é a gente não ficar com dúvida, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você está no lugar certo? Se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo, beleza? Então, primeira pergunta, eu quero ir ao urologista, mas eu não converso com os meus pais sobre o que devo fazer. O normal seria que os pais, os responsáveis, enfim, levassem os meninos ao pediatra ou ao urologista assim que eles entram na puberdade, só que isso não é uma prática muito comum em todas as classes sociais. Nas classes mais altas, algumas famílias têm esse entendimento. Então, assim que o filho, enfim, ou a criança, né, o adolescente que eles cuidam entra na fase da puberdade, eles levam num pediatra ou já leva direto no urologista. Isso é bem comum com as meninas. Assim que elas menstruam a primeira vez, entram na puberdade, a primeira coisa que o responsável por essa menina faz é marcar um ginecologista e leva essa menina, né, para poder se consultar, ver se está tudo certinho. E a mesma coisa deveria ser feito com os meninos, mas enfim, né, isso não é uma coisa muito comum. E aí, agora respondendo a sua pergunta, né, no sentido de que você quer ir ao urologista e você não sabe como conversar com seus pais sobre isso. Não tem muita saída. A questão é você sentar e conversar com eles e falar sobre isso, que você entrou na puberdade, que você está com algumas dúvidas e você queria ir ao médico para poder se consultar. Se você não souber como conversar, como começar essa conversa com seus pais, uma dica é, pega esse link, manda para eles, que aí já fica alerta aí, ó. Seu filho te mandou esse vídeo, vai lá, conversa com ele, porque se ele entrou na puberdade, você precisa levar ele num pediatra ou você levar direto ao urologista. Isso faz parte do desenvolvimento, tanto das meninas quanto para os meninos, beleza? Então, se você é pai, mãe, algum responsável de menino que entrou na puberdade, você precisa levar ele ao médico. Segunda pergunta, como sabe... Não, antes de eu responder a segunda pergunta, é o seguinte, é sempre bom lembrar aqui, eu não sou nenhum tipo de profissional da saúde, mas para responder essas perguntas, eu troco uma ideia com alguns profissionais da saúde. Eu converso com uma dermatologista, uma fisioterapeuta e um estudante de medicina que está concluindo aí agora o curso, no final desse ano agora de 2021, ele se forma médico. Então, eu, embora eu não seja profissional da saúde, eu troco essa ideia, eu levo as perguntas de vocês para eles e eu levo sem mostrar o nome de vocês, tá? Eu mando só a pergunta lá e aí, de acordo com o que eles vão me falando, eu formulo a resposta aqui para dar para vocês, porque, né, a gente precisa ter responsabilidade com aquilo que a gente fala aqui no YouTube ou em qualquer outra rede social. Então, vamos lá! E a segunda pergunta é, como saber se o pênis está se desenvolvendo corretamente? Essa análise do desenvolvimento genital masculino é feita através da classificação dos estágios de Tanner. Eu não vou aqui falar sobre como funciona essa classificação dos estágios de Tanner, porque ele é bem complexo e aí pode ser que você entenda de uma maneira diferente, você acha que você não está se desenvolvendo corretamente ou pode ser que você não esteja se desenvolvendo corretamente e acha que está se desenvolvendo corretamente. Então, para não causar nenhuma dúvida, eu não vou explicar essa questão dos estágios de Tanner aqui, mas se você tem alguma dúvida, se você entrou na puberdade, você não foi ao médico, não foi um pediatra, um urologista, eu sugiro que você vá. Terceira pergunta, o que você fez para chegar nesse corpo? Foi só treino e dieta ou tomou alguma coisa? Para chegar no corpo que eu estou hoje, agora, essa última mudança que eu tive, que foi o que eu mostrei para vocês lá no Instagram, foi só a dieta, foi a única coisa que eu mudei. Eu continuei treinando na academia, mas eu não fiz nada de diferente. O que eu mudei foi a dieta. E aí, você perguntou aqui se eu cheguei a tomar alguma coisa. Um ano atrás, eu cheguei a tomar hormônios, até falei para vocês, cheguei a tomar anabolizantes, enfim, fiz tudo isso com endócrino, então não foi de qualquer jeito, não foi do meu jeito. Eu fiz com endócrino, ele passou receita, eu fui na farmácia, comprei tudo certo, tudo legalizado. Mas, assim, eu tive, naquela época, eu cheguei a dar uma emagrecida, ganhei massa magra, mas eu não dei a secada que eu sequei agora, porque ele me passou uma dieta e, assim, na dieta que ele me passou, eu tinha pequenos deslizes durante a semana que, na minha cabeça, aquilo não dava nenhum tipo de problema, mas era isso que estava me impedindo de ter a evolução que eu poderia ter tido naquela época, que era comer doce. Às vezes, eu comia um biscoito hoje, amanhã eu comia um mousse, no dia seguinte comia, sei lá, uma palha italiana. Então, eram pequenos deslizes durante a semana que, no final, não estavam me deixando dar a secada que eu dei agora, nesses últimos dois meses. Então, nesses últimos dois meses eu não tomei nada, eu estou há mais de um ano sem tomar nenhum tipo de anabolizante, nenhum tipo de hormônio. Então, foi só a alimentação mesmo, propriamente o doce e a massa, carboidrato, que eu dei uma cortada e aí foi onde eu consegui dar essa secada aí que vocês estão vendo esse antes e depois. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei mais detalhadamente sobre isso e, como é um vídeo só sobre isso, lá está muito mais explicado do que aqui. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado, vou deixar no link aqui no card, então vai lá dar uma olhada que lá eu expliquei mais sobre isso. Quarta pergunta, antes de eu falar a quarta pergunta aqui, se você ainda não curtiu o vídeo, curte o vídeo para me ajudar. Se você curte esse estilo de conteúdo, tem uma playlist aqui no canal só de vídeos assim, de respondendo perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Eu vou deixar o link do vídeo aqui no card e aqui no primeiro comentário fixado também, vai lá que se você vai estar gostando desse vídeo aqui, tem mais vídeos nesse estilo aqui por lá, beleza? E a pergunta é, métodos para aumento peniano? Tem, preciso muito saber a melhor forma sobre isso. Não existe nenhum tratamento clínico que não seja patológico, ou seja, que não seja uma doença para essa questão do aumento peniano. Tudo isso que a gente vê por aí, não tem nenhum tipo de comprovação científica. E aí, esses métodos e tal, procedimentos, nada disso tem comprovação científica se o seu caso não for patológico. Existem alguns tratamentos hormonais para casos muito específicos e até mesmo cirurgias, mas esse é o caso para quem tem micropenia ou falopaxia. E aí, com isso, o cara pode ganhar de 2 até 4 centímetros ali no comprimento. E aí, quem receita esse tratamento com hormônios ou encaminha para cirurgia é o urologista. Cuidado aí, às vezes, na hora de pesquisar na internet, de ver algum tipo de, sei lá, técnica, procedimento. Eu já vi até cursos sobre isso, de métodos. Nada disso é cientificamente comprovado. A melhor forma de você ter um esclarecimento melhor sobre isso é você indo ao médico, você indo ao urologista, você se consultando e você recebendo o seu caso. Se você quer ter um pênis maior por ego ou se tem alguma necessidade, se realmente você tem micropenia ou falopaxia, e aí é onde ele vai te examinar e vai te dar os melhores métodos para isso. De repente, pode ser que você esteja com uma neurose aí na tua cabeça, achando que teu pênis é pequeno e tal, e de repente você vai lá se consultar e você vai ver que tá tudo certo com você, beleza? Então, nada de criar neurose aí na tua cabeça, relaxa, na dúvida vai no médico. O médico te consultou, te deu o diagnóstico, relaxa no que ele vai te falar lá. Então é isso, se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo, ir ao médico, para você gravar aí na tua cabeça que, gente, na dúvida, com o nosso corpo, a gente tem que ir ao médico e não ficar enrolando isso daí, beleza? Você comentando aqui embaixo, eu vou saber que você assistiu esse vídeo até o final, me dê uma moral que isso é muito importante para mim. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!